Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, espero muito, muito que sim, estamos começando mais um vídeo E no vídeo de hoje vocês já estão vendo aí pelo título, é exatamente isso que vocês estão vendo Estamos à procura da nossa nova casa, e assim gente, eu sou uma pessoa muito, muito, extremamente tímida Não parece, mas eu sou Principalmente quando é pra gravar vídeos, assim, com outras pessoas próximas, enfim Eu, como vocês estão vendo, estamos à procura da nossa nova casa, né? Eu expliquei pra vocês esses dias atrás, aconteceu algumas coisas que eu acabei comentando com vocês lá nos meus stories E pela primeira vez, né? Porque a gente já teve vários e vários e vários problemas com essa casa E assim, são problemas que não acabam nunca, sempre acontece mais alguma coisa E vai em, vai em nesses dias mesmo, a gente teve problema com o nosso ar da sala, do meu quarto De novo, né? Pela décima vez ali, a tubulação ali do nosso ar deve estar com algum problema Mas, gente, é coisa que já tá na casa, sabe? A tubulação do ar que já foi passada Enfim, não é só isso, é muitas e muitas e muitas coisas que eu não comentei com vocês nem nada Então por esse motivo, essa última vez que aconteceu isso, que a gente ficar sem luz Porque a gente não consegue usar as coisas da casa, a gente decidiu mudar, né? Então estamos procurando aqui a nossa nova casa Eu quero aqui pelo bairro, onde eu moro mesmo, né? Por conta da escola das crianças, porque a gente não vai trocar eles de escola Como eu falei pra vocês, quando eu mudei aqui pra essa cidade Eu deixei muito bem claro que eu não vou mudar de novo Eu vou continuar nessa cidade, eu vou ficar aqui Quero criar raiz aqui com os meus filhos, tudo Então a gente decidiu mudar, mas a gente quer próximo aqui do nosso bairro E aí a gente tá olhando várias e várias casas Já faz um bom tempo que a gente tá olhando casas Mas eu decidi fazer uma coisa diferente Porque eu sempre falo pra vocês quando eu vou mudar Quando eu já tô com a casa pronta, já tô com os contratos assinados, com tudo Aí eu já conto pra vocês, olha, vamos nos mudar Faço tour, faço faxina, enfim Dessa vez eu quero fazer diferente Eu quero mostrar pra vocês algumas das casas que a gente tá indo ver E aí a gente foi ver uma casa hoje cedo Só que eu não consegui gravar pra vocês essa casa Porque ela tá com móveis dentro da casa Porque a pessoa ainda está morando lá Então, gente, eu não quero invadir a privacidade de ninguém Principalmente postar aqui, né? Porque quem escolhe ser figura pública, quem escolheu foi eu Então assim, eu não queria invadir a privacidade de ninguém na casa Então eu acabei não gravando, né? Mas nós estamos indo ver uma agora Daqui a pouquinho meu marido tá chegando aqui pra me pegar Pra gente poder ir lá ver essa casa E assim, gente, olha Eu vou ver essa E se eu não me engano, ele falou que tinha três casas pra ver hoje E aí vamos ver Se eu tiver mais uma, eu vou gravar pra vocês vendo essa também E aí eu vou mostrar pra vocês ali, mais ou menos Não sei se eu vou falar no vídeo Vamos ver como é que vai ser Ou se eu vou narrar Vamos ver como é que vai ser, tá? Mas aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das casas que a gente tá olhando E aí vocês vão aí junto comigo Ver ali e dar palpites de vocês De qual casa vocês acham que eu vou escolher Vamos fazer ali umas brincadeiras Enfim, vamos ali fazer algo bem diferente do que eu tô acostumada a fazer, tá? Então nesses vídeos aí Vendo as casas Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho E depois vamos ver qual que é a casa que eu vou escolher Pra gente morar E vocês vão acompanhar tudo, tá? Então não esqueça de clicar no gostei Já se inscrever se você ainda não for inscrita E bora comigo pra mais um vídeo Gente, ó Chegamos aqui E assim Acabamos de entrar no condomínio Só que Vocês estão vendo esses carros que tá na frente? São o proprietário e o pessoal da imobiliária Dois, dois Um casal da imobiliária Que veio trazer a gente e o proprietário lá, ó Vocês acham que eu vou ter coragem de gravar? Não vou ter coragem de gravar, gente É vergonha Até o proprietário tá junto O proprietário tá junto Eu não vou dar conta, não A gente já visitou esse condomínio aqui Olha, ele tem bastante coisa Tem salão de festa Tem academia Tem piscina Tem quadra Tem tudo aqui, olha E o condomínio é bem pertinho daqui de casa Bem pertinho mesmo E eu vou mostrar pra vocês só a frente da casa Porque eu não vou ter coragem de gravar Ai meu Deus, olha lá, gente Os dois, né Um monte de gente pra mostrar a casa Que vergonha É que as outras casas que eu fui ver As meninas eram Só a corretora Só a corretora É, aí é de boa, né Ah, é essa casa aí da esquina Essa casa da esquina É essa casa da esquina Porque eu sei a janela dela Olha essa daí, ó Olha só, gente A casa é aquela ali, ó Tá vendo? Eles estão lá aqui, né A gente foi lá, ó Vemos a casa, tá? Ó, eles estão lá conversando E assim O condomínio aqui, gente É maravilhoso, tá? Maravilhoso Tem piscina Tem academia Tem salão de festa Tem quadra de areia É tipo assim É muito completo O condomínio, olha É maravilhoso Tipo assim A casa é de esquina De frente pra praça É de esquina Não tem várias casas Porque as casas Que a gente tava olhando Era assim, ó Tipo aqui, tá vendo? Aí tinha uma casa aqui Casa ali As janelas ficavam com o cara Direto pra parede da pessoa, né? E ó O condomínio é bem Bem completo Ó, tá vendo? Bem completo mesmo E assim, gente O que que me ganhou muito também Ganhou a gente Nessa casa Que é uma das coisas Que a gente vai decidir Pra ver certinho É a questão do condomínio Como eu falei pra vocês Que tem muita coisa Aqui nesse condomínio, né? Tem salão de festa Academia, piscina Tem brinquedo Tem tudo ali, na verdade O parquinho, enfim É bem completo É pertinho de casa E... O que que eu ia falar? Foi quadra de tênis É, tem quadra de tênis Tem quadra de... De tudo, né? Na verdade Gente, se der certo Essa daqui Eu vou gravar um tour Pra vocês Pra vocês verem Mas assim Ó Essa é a frente dela Tá vendo? Ali é os quartos Todos os quartos São bem grandes Essa parte aqui É a piscina Ó A frente dela Ó, tá vendo? Tem umas janelonas Bem grande Bate sol Então é bem clara A casa, ó Tá vendo? E eles usaram Eles souberam usar Muito bem O terreno Olha, gente Viemos ver outra Outra casa aqui Essa daqui É no condomínio Um outro condomínio, né? Olha, tem bastante casa Ó É um outro dia já, tá? Inclusive Já é um outro dia Ai, Deus É essa avenida aí Que ele falou? Aí vamos ver se eu consigo gravar pra vocês Não sei, gente Não sei Outra coragem de gravar a casa por dentro Meu Deus, viu? Mas qualquer coisa eu mostro pra vocês por fora E depois eu faço um tour Da casa que eu escolhi, né? Vamos ver Tem umas casas bonitas aí Ó, essa casa bem bonita Ah, essa daí? Ah, essa daqui, gente Essa casa aqui, ó Essa daí que nós viemos ver hoje Gente, vimos a casa Surreal, né? Surreal Surreal a casa Assim O que que tá me pegando pra gravar por dentro? É que sempre tem muita gente Ah, não, gente E outras Mas é muito chiquitona, né? Aí eu fiquei Por coisa de gravar Se fosse com a Karen A outra mocinha que tava mostrando pra gente Mano, é muito mais tranquilo A gente tá dando uma volta aqui no condomínio pra conhecer Nossa, mas tem cada casa aqui Meu Deus A casa do jeitinho que eu queria, olha Bem clássica Vou virar a câmera Olha lá, que linda essa casa, gente Que linda Meu Deus Eu vou gravar não Porque o pessoal tá Ah, ali, a outra ali, ó A gente tá dando uma andada aqui no condomínio Pra poder conhecer também, né? Pra saber se é isso mesmo Boa, essa daí parece que tá vazia, hein? Tá vazia essa casa Nossa, essa daí tá vazia Olha, que linda Meu Deus Olha isso, gente Condomínio muito bonito Então vamos vendo, vamos vendo Vamos ver o que a gente vai decidir Olha essa daí Que linda também essa casa aqui, ó É enorme, né? Enorme Bom, gente, é isso Vamos conhecer uma outra casa Hoje Daqui a pouquinho, né? Aquela é 3 e meia, né? 3 e meia a gente tem outra casa pra conhecer E aí a gente vai lá É no condomínio São Geraldo, né? Onde a gente já conheceu Esse condomínio aqui a gente não tinha conhecido ainda Até porque quando eu decidi gravar os vídeos De olhando as casas, né? Eu já tinha visto muita casa Inclusive, eu vou mostrar pra vocês hoje também Uma outra casa Que vai ser aquela casa da Eliane Eu quero ir lá no condomínio Quero mostrar pra vocês também aquela outra casa Então vai ter mais duas casas Eu quero mostrar mais duas casas pra vocês nesse vídeo E vai ser uma dessas casas Porque a gente já tá na reta final De decidir qual das casas a gente vai alugar, entendeu? E aí vocês comentam aí, gente Qual casa vocês acham, né? Assim, a gente tá olhando o condomínio aqui Tipo, não tem muita coisa Não vi ainda a área de lazer É só isso aqui, né? É, então Tem isso aí também Que é uma coisa que a gente tá observando bastante É a questão do... Do que tem no condomínio E a gente também tá procurando alguma coisa Que fique mais próxima da nossa casa Do nosso bairro Porque a gente não vai trocar as crianças de escola Então tem que ser próximo ali da nossa casa também Então tem tudo isso, né? Que a gente tá, né? Observando e tá analisando Tudo, tudo Então hoje Na hora que a gente for ver Aquelas outras duas casas Eu mostro pra vocês Gente, eu não vou conseguir mostrar por dentro, tá? Por dentro Assim É bem difícil eu conseguir mostrar Porque é o que eu falei pra vocês Eu sou muito, muito tímida, né? Eu sou muito tímida Não parece, mas eu sou extremamente tímida Eu tenho vergonha de gravar a parte dos outros E aí eu tô mostrando pra vocês por fora Só pra vocês olharem ali por fora Mas todas elas são muito bonitas por dentro E a gente tá analisando também pra caber A nossa sala de cinema Os quartos A cozinha Tudo Então A hora que a gente for visitar as outras duas casas Eu mostro pra vocês também Ó, viemos aqui na outra casa, tá? É aqui já? Eu acho que é nessa rua Que foi a primeira rua direita Eu tenho uma baixada aqui Porque eu não sei se ela vai estar ali Mas já viemos aqui ver a outra casa A gente não sabe a frente da casa, né amor? Ela não sabe Ela não sabe? Mas essa coisa é grande Ou tanto sobra pra cima? É, ó Então a gente veio aqui Não é não, amor Aqui já acaba, ó Mas é aquele pedaço lá em cima Vai, qual que é a casa, meu Deus do céu? Pergunta pra ela É que tava cortando o interfone dele E a gente tava conseguindo entender Mas a gente já veio aqui, olha Vê a outra casa Não é essa daqui, tá, gente? A gente tá tentando descobrir onde é, ó Aí quando chegar lá na frente eu mostro pra vocês Ó, o condomínio é bem bonito E é próximo do outro condomínio Que a gente vai ver depois ali Que também é esse horário, ó 3h30 já tá liberado, né amor? 3h30 Então a gente vai ver essa daqui E já vai no outro São próximos ali os condomínios A gente só tá tentando descobrir Cadê a casa, amor? Manda um mensagem pra ela Porque aqui é rua sem saída, já, ó Manda um mensagem pra ela Qual que é a casa? É, então, ó Aqui já é rua sem saída de novo, ó Mas calma, calma que nós acha ela Paramos ali pra perguntar Número 55 Mas parece que tem gente nessas casas aqui, ó Ele falou que é aqui mesmo, né? 65 50 Ah, é essa aqui, ó, então Essa ali, né? 55, vamos ver 55 Ó, gente A outra casa é essa daqui mesmo, viu? Exatamente essa, ó Ela é bem bonita por dentro Na verdade, todas as casas são bonitas, tá? Aí Bonita mesmo É Os quartos são todos carpetes Aham, carpete, os quartos, assim, tipo, bem bacana Agora são 13h27 e a gente vai ver a outra casa A gente vai dar uma olhadinha aqui no condomínio pra conhecer também, né? Pra ver tudo certinho Aí já vimos que tem quadra, né? Olha, tipo, ali, que ficaria bem pertinho da casa E o condomínio é bem bonito, né? Tem bastante verde aqui nesse condomínio Eu gostei bastante Tem muitas, as casas, assim, são, assim, bem, bastante... Isso, é Aham E o verdinho dessa casa tá bem verde Porque aqui em Ribeirão é muito seco Mas tem um funcionário que tava aí aquela hora Ele fica aguando Pra ficar bem verdinho, tá vendo? Pra ficar tudo bem verdinho Mas é isso Casa vista Vamos pra próxima Bom, gente Estamos aqui no outro condomínio agora Tá, olha Esse aqui, a área de lazer já parece ser aqui, né? Porque tem um salão de festas Aí tem ali a quadra, ó É E tem o parquinho ali já, ó Tá vendo? Ó Tem ali tudo ali, olha Ó, aqui tem bastante casas... Clássicas É, clássicas A gente passou ali pela parte do parquinho, né? É bem grandinho também o condomínio, olha Bem grandinho E a gente quer condomínio por causa das crianças, né? Então Ó Ó Aqui Ali é a outra casa Depois a gente vai ali A gente tá só dando uma olhada aqui no condomínio Pra passar a hora Pra gente ir lá ver a casa também, ó Ó Ali também, ó Tá vendo? Tem umas casas bem bonitas O condomínio é bem bonito ali também Depois eu vou mostrar pra vocês a frente da próxima casa Tem outro parquinho aqui, gente, olha No fim do condomínio Que aqui é o final, ó Eles fizeram um... Um parquinho com balanços É, com balanços Coisinhas assim, né? Que dá pras crianças virem tranquilamente É que a liberdade que tem de condomínio é totalmente diferente, né? De quando você mora na rua Então as crianças vão ter liberdade pra poder sair pra fora Pra poder brincar, enfim É, exatamente A dar de bike Ter amigos, né? Porque imagina o final da tarde aqui É que esse horário deve estar todo mundo na escola, né? E outro Só rachando também, né? Mas vamos lá ver a outra Mostrar pra vocês a outra casa Ó, olha que linda essa dali Meu Deus É nessa? Nessa rua? Ah, é, ó lá Vamos ver Eu vou mostrar pra vocês a frente da outra casa, tá? Pra vocês verem como é que é Deixa eu ver aí um pouquinho o barulho do ar Porque tá bem calor aqui, gente Meu Deus E aqui o condomínio também é bem... Olha, tem bastante casa bonita também, ó Ó Bastante casa É que dá reflexo, né? Do vidro aí fica um pouco ruim, mas É só por conta do... Que tá muito calor, gente Pra deixar a porta... Ó Bonita também Mas é térrea, né? Uhum É no térreo Mas casa bem bonita E a casa qual que é? Qual que é? Pera Ah, a casa é essa daqui, gente, ó Essa daí A gente vai só... Aquela ali, ó Aquela ali, ó Pera aí que não é, tá dando a volta Faz parada É, fica bem no final da rua Tá vendo? É aquela ali a casa, ó A gente vai... Vai ver... Só que essa daqui... Ó, é bem bonita também, tá vendo? Bom, gente Vocês viram aí as casas, né? É... A gente tá saindo daqui do outro condomínio, né? Que a gente viu essa última casa que eu mostrei pra vocês É, amor? Uhum Bonita também Bonita também E aí, qual casa vocês acham que a gente vai escolher? Agora dentro, né? Assim, eu não mostrei pra vocês por dentro Mas todas elas são o mesmo padrão, sabe? Assim, mais próximos, né? É... Algumas é melhor Outras um pouquinho Enfim É... Eu queria mostrar pra vocês lá de fora Pra vocês ver Qual... Pra vocês comentarem aí Qual casa vocês acham que a gente vai escolher? Qual casa? Comenta aí qual casa vocês acham E aí, em breve, vocês vão saber qual foi a casa escolhida E a gente vai mostrar pra vocês ela por dentro Vai fazer o tour dela por dentro em breve, tá? Então é isso, gente Aquela casa nós vivemos também Você quer passar ali? Ah, a gente viu aquela casa ali também, né? Vou dar a volta ali Ah, é verdade A casa que você... Não, a gente não gravou essa casa Não, não gravou A gente viu essa casa Na verdade, a gente viu três casas aqui Mas aquela primeira casa que a gente viu A gente não teve interesse nenhum Essa outra que a gente viu A gente também... Você também gostou bastante, né, amor? Na verdade, todas as casas que a gente tá vendo A gente tá gostando bastante A gente só tá... Analisando vários pontos De várias coisas Enfim, de cada casa, entendeu? Então, essa daqui A gente veio ver Há uns dias atrás Só que foi antes de eu pensar Em gravar pra vocês Exatamente Então eu vou aproveitar Que a gente tá aqui E vou mostrar pra vocês ela também Você gostou bastante, né? Que era aquela do... Do lago dentro da sala Ah, é do lago dentro da sala É verdade Ó, que foi essa... Essa aqui, ó Que tá com a câmera A gente tá vendo? Porque ela ainda tá morando, gente, ó Então foi essa casa aqui Ela também é muito bonita, tá, gente? Muito bonita Ó, eu vou deixar aí pra vocês, ó Qual que vocês acham? Ela é no mesmo condomínio Tem umas casonas muito bonitas aqui, gente Muito bonita mesmo E assim, aqui também tem bastante verde, amor Olha Tem Tem bastante verde também, ó Todos os condomínios Todos os condomínios Exatamente Eles colocam bastante árvores, assim E bastante jardim, né? Porque é o jardim que dá todo o charme na casa, né? Dá Olha que lindas Tem bastante casa Aquela casa ali a gente viu há uns... Foi dois dias antes da gente decidir gravar, né, amor? Foi Dois dias antes a gente tinha visto Aí a gente falou assim Vamos começar a gravar mostrando as casas, assim? Pra elas verem qual casa a gente vai escolher Aí aquela casa ali foi uma delas Ai, que bonito Bem bonita lá, né? Aquela ali é mais uma, então Só que aquela ali a gente já tinha visto Mas votem aí Qual casa vocês acham? Bom, meninas Tô vindo aqui finalizar o vídeo pra vocês, tá? Que eu já ia esquecendo de finalizar o vídeo, né? Nós chegamos lá das casas que a gente foi ver Aí eu tô aqui, ela me arrumando Porque nós vamos sair, né? E aí eu tô aqui me arrumando Meu quarto é uma bagunça Nem reparem, gente E aí eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo pra vocês, tá? Então eu tô vindo aqui finalizar e contar pra vocês Que em breve vocês vão saber Qual das casas nós escolhemos, né? Eu vou ver se eu vou postar esse vídeo na sexta Ou se eu vou postar no sábado Porque eu quero postar esse vídeo Depois que a gente já tiver assinado o contrato Já tiver decidido tudo Já tá tudo certo Então eu quero esperar pra tá tudo certo Exatamente tudo assim Perfeitinho Pra eu poder postar esse vídeo pra vocês Então eu tô vendo Se eu vou postar o vídeo na sexta ou no sábado, tá? Mas enfim, meninas A gente já vai ter escolhido a casa Só comentem aí qual casa vocês acham que eu escolhi Que a gente escolheu E em breve vocês vão saber qual que é Vou postar tour Vou postar faxina Enfim, agora a gente vai começar a guardar as coisas E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de clicar no gostei Já se inscrever se você ainda não for inscrita Um beijo E até o próximo vídeo Tchau